Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer uma receitinha diferente. Eu vou fazer um bolo na caixinha de leite, gente. Sabe essas caixinhas de leite, né? Que a gente toma aí. Olha só que legal essa dica. Se você não quiser fazer aqui na forminha, né? Na caixinha de leite você pode fazer uma forma normal, aquelas de forma, tá bom? Então aqui essa caixinha, eu recortei ela, passei margarina. Eu tirei essa tampa aqui, ó, com uma caixinha. E aqui, ó, pra tampar esse buraquinho aqui, eu coloquei papel manteiga. Vamos para os ingredientes. Para essa receitinha, eu vou precisar de 150 ml de suco de laranja, 2 ovos inteiros, 4 colheres de sopa de açúcar refinado, 1 colher de sopa de margarina ou manteiga, 1 pitadinha de sal, 1 xícara de 240 ml de amido de milho, 1 colher de sopa de fermento químico. Pessoal, eu vou bater os ingredientes no liquidificador. Eu só não vou bater, por enquanto, o amido de milho e o fermento. O restante eu vou bater no liquidificador. Agora eu vou passar numa peneirinha onde está aqui o amido de milho. E vou mexer muito bem aqui. Aí depois é só colocar o fermento químico. E prontinho. Mexi os ingredientes e coloquei aqui dentro da caixinha. Agora eu vou levar no forno pré-aquecido a 200 graus por uns 25 minutos. Ou até assar muito bem. Pessoal, eu vou estar colocando aqui em banho-maria. Eu peguei essa assadeira aqui, coloquei, né, esses negocinho aqui do fogão, né? Aí eu coloquei a caixinha aqui em cima, ó. E vou levar pra assar. E olha aí, pessoal, que lindo que ficou esse bolo. Ficou bem assadinho, ó. Ele soltou até aqui dos lados, ó. Aí você pode estar polvilhando em cima o açúcar confeiteiro. Olha aí, pessoal, coloquei açúcar confeiteiro em cima. Já tirei as bordinhas aqui da caixinha, ó. Agora é só experimentar. Olha aí, pessoal, cortei um pedacinho aqui, ó. Gente, fica delicioso. Pessoal, espero que vocês gostaram do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Pra você sempre estar recebendo novas receitinhas. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Pessoal, tchau! Tchau! Tchau!